O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Uma bandeira do Brasil. Um dia eu saía a camperear sozinho, no meu Picasso velho de estimação. Ele saiu relixando como adivinhar, que não voltava mais para seu galpão. O meu Picasso velho era um cavalo, que foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho. Saí a galopito pela estrada fora, que o meu Picasso velho ia remoendo o freio. Saí com o destino de ir na invernada, só pra ver o gado e dar sal pra o rodeio. Depois que eu dei o sal, eu vi um boi brasino, e sempre um boi brasino bem valente é. Apartei ele do gado e desatei meu laço, e arrojei o meu Picasso só pra ver o tropé. Apartei ele do gado e desatei meu laço, e arrojei o meu Picasso só pra ver o tropé. Lacei este brasino lá na beira do mato, e esta história triste até os animais sentem. O meu Picasso velho se perdeu no valo, e eu abri a perna e saí lá na frente. E este boi brasino quando me avistou, baixou a cabeça e fez uma pegada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. E foi nessa rodada que meu pingo amigo, ficou estendido na terra vermelha. Tirei meus doze braços e argola tinico, peguei as duas guampas e fendi as orelhas. E quando eu estiro o laço neste boi brasino, ele virou de ponta e nem pro mato foi. E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço, correu gemendo olhando para o boi. E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço, correu gemendo olhando para o boi.